É isso aí família, Joyce versus LC, LC começa, quem quer batalhar boa cruz do quê? Vem com a mão pra cima, isso é semifinal! Exportação de rima, sou verdadeiro, esporto o vest e te mando de volta lá pro Rio de Janeiro Não represento tio, verso expande, quer pagar de guerreiro, mas veio do tanque Mas não representou aqui esse lixo de MC, cê tá ligado eu vou bater em você, cê não tem sim Procedei agora, cê se ferra, cê veio pro tanque só que apanha agora nessa Guerra, cê entendeu porque a fita vai ser perigal na moral, cê não aguenta e não chega na final Porque a rima alimenta, pica e copo dos egas, cê tá ligado na final, cê não chega e ali cê te breca Tá brecado aliado, assim a rima é meu norte, eu passo rima pros caras e te dou o seu passaporte Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aí, qual o problema de eu tá em SPIC do tanque? Cê quer ser babaca de proibir exportação igual Donald Trump? Se liga na visão, meu irmão! Essa é a ideia certa, cê sabe que agora você está só Aí na moral eu falo pra tu, e sinceramente agora vou até a sul Você sabe, meu parça, que você não tá de azul Eu nem me aventrotei porque eu não me aventrotei porque eu não me aventrotei Porque eu não me aventrotei com chuva, uma casa igual um pitbull Olha lá atrás do cara, então minha mãe repara, a sua rima não é rara Ela não é rara, tipo um diamante lapidado é rara igual um cara ignorante retardado Barulho pras rimas do ALC Barulho pras rimas do Choice 1x0 o Choice, o Choice recomeça, certo? Vai que vai! E aí E aí Ó Não vem achando que com voz você vai botar bronca Porque eu só cria de morro em voz grossa no meu negrota Na boa, eu tô acostumado Então pega a visão, você agiu agora, então anota o recado Igual um cara que atende a nota no café Cê sabe, mano, que agora não é pastor, mas é fé Porque irmão você não é uma ovelha Então vai deixar o meu parceiro, agora esse céu é minha telha E eu faço o que eu quiser Na moral, mané, sai daqui, sai com seu pé É melhor você sair correndo, porque até se você for até Outro estado eu tô sentindo seu chulé Satisfação família, vem com a energia sim Aê, que é paga de religião, não teve um paice Representa na sua, só que não vai ser nunca igual o Ice Cê tá ligado, esse que é o baile Não é voz glossa, e sim voz na manhã do freestyle Você que não aguenta, verso que não sustenta Eu rimo até a capela, porque pode crer que eu também sou cria de favela E cê só não sobe do meu murro que eu sou verdadeiro apanho SP E também no Rio de Janeiro, me perfundo o beat Mas esse é o que eu conto, mas quando é pra te bater nessa porra eu me encontro Porque se eu não ter notado, MC Chase vai perder a nota Tá anotado, anota meu foco no foco de bloca Cê nem tem teu que é nota, mas não é nota, não é real Porque cê vê que o freestyle é da mente Cê vê que é consciente, porque o bagulho é surreal Terceiro! 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 Terceiro!